Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo, de maneira prática e objetiva, um vídeo curto, você vai saber o que é sintaxe, o que ela estuda. Alguns chamam de síntaxe, então tá aí no quadro, olha só, sintaxe, né, sintaxe, alguns chamam de síntaxe, mas beleza. Bom, sintaxe é a área da gramática que trabalha a relação das palavras dentro de um contexto. De novo, presta atenção, trabalha a relação das palavras dentro de um contexto. Então, é por isso que aqui você vai trabalhar, primeiro, três conceitos básicos dentro da sintaxe, né, que é o conceito de frase, de oração e de período, período. A gente sabe que frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, nós temos frases nominais, frases verbais. Oração é todo enunciado linguístico que vai se estruturar em torno de um verbo. E período, nós temos o período simples e composto, ali quando tem mais de duas orações, beleza. Então, esse aqui é o básico dentro da sintaxe. Mas é dentro da sintaxe que você vai estudar todas aquelas nomenclaturas, orações coordenadas, orações subordinadas, os termos da oração, né, então você estuda aqui os termos da oração. Então, você vai estudar basicamente os termos, ó, quando a gente fala dos termos da oração, a gente tem os termos essenciais, os termos acessórios, os termos integrantes, olha só, integrantes, e também temos o vocativo, vocativo, que não entra nenhum desses três termos, né, nem nos essenciais, que nós temos sujeito e predicato, os acessórios e os integrantes. Então, basicamente, na sintaxe, você vai começar estudando por aí. Depois, você vai aprofundar em tudo aquilo que a gente já sabe, né, dentro da sintaxe. Você vai estudar os tipos de orações, né, orações. Então, lembra que vocês têm que estudar as orações, ó, coordenadas e as orações, ó, subordinadas. Opa, subordinadas. Aí, é claro que a gente tem toda a sua classificação. Nas coordenadas, temos as assindéticas, quando não tem conexão, e as assindéticas, quando tem sindetismo, quando tem conectivo. Nas subordinadas, nós vamos estudar as orações adverbiais, as orações substantivas e as orações adjetivas, né. É na sintaxe também que você estuda concordância, ou seja, sintaxe de concordância, sintaxe de regência. Por quê? Essa área da gramática, quando a gente fala em sintaxe, está falando aí da relação, ó, relação entre as palavras. É isso que você estuda na sintaxe, beleza? Então, um vídeo curto, bem rápido, para você entender. Ah, nós temos cinco áreas dentro da gramática. Fonetifonologia, morfologia, semântica, estilística e a sintaxe. Então, a sintaxe é onde você mais vai colocar forças, né, porque é onde mais cai em concursos vestibulares e em processo eletivo, beleza? Um vídeo curto, rápido e didático. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha. Até o próximo vídeo. Bons estudos e fique com Deus!